Oi Malu, oi pessoal de casa, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui no lançamento da Feijoada dos Amigos e eu tô aqui no Salsa Rooftop. Vou até falar de novo porque o inglês é aqui, ó. Salsa Rooftop. Então, vem comigo, vamos mudar aquele giro, vamos ver se lançamento dessa feijoada, que é sensacional. Vem! Gente, agora eu tô aqui com esse casal que já é especialista em fazer evento, em fazer festa, e a gente tá lançando agora aqui a Feijoada dos Amigos. Gente, mais um ano. Como é que é isso pra vocês? Ah, é mais um ano com frio na barriga, com vontade de se superar, de fazer coisas novas. É novo pra gente, não é algo que a gente já... Ah, né? Não, é novo, é aquela vontade nova, é aquele arrepio que dá. Então, a gente busca muito parceiro pra poder viabilizar essas novidades e trazer coisas interessantes pro nosso público e pros nossos patrocinadores. Mas vai ficando difícil, né? Décima primeira edição, vai ficando... Meu Deus, o que eu vou fazer agora esse ano? Não tem isso. Pra isso a gente tem que correr atrás de novidade, correr atrás das tendências. É isso que a gente faz. A gente vai em muitos eventos, a gente viaja pra trazer o que a gente tá trazendo nesse ano, que são drinks novos, degustações novas, atrações novas. Falando em atração, tá bombando, né? Tá cheio de novidade, conta aí pra gente. É, esse ano a gente tá com o projeto On Fire das meninas. Maravilhosas. Maravilhosas. A Bárbara Brunca, a Tati Betim, né? A Bárbara da cidade. Todas produzidas, glamourosas. Agacha! Agacha! Chamou muita atenção, né? Mas a gente tem outra dupla de DJ, que é o Projeto Saxon. A gente tem três duplas sertanejas pra agradar esse público que é Rio Pretense. E a gente tem um palco dois com pop rock, rock nacional, internacional, que muita gente não conhece, por isso que eu sempre falo. Vão dar uma caminhada, porque outros patrocinadores estão fazendo seus espaços, presenteando os convidados, fazendo ações interativas. Vale a pena. Show de bola. E a gente tá indo pro terceiro lote agora, né? Quem não comprou ainda, a gente fica esperto. Como é que faz pra comprar? Ó, é... Nessa... De hoje pra amanhã vira o lote, né? Acabou o segundo, esgotou. Amanhã é o terceiro lote. É... A gente tem os pontos de venda. É, tem a Santa Fé, tem a Alessense, tem a Tilibins, que é no Rio Preto Shopping, que também é nosso parceiraço. A gente fez algumas ações lá pra chamar atenção. Temos uma surpresa, mas eu não vou ser esporte. Ah, conta, gente. A Malu adora o spoiler, a gente também. Eu vou guardar. Não, conta, vai. E a própria Home Beef, que inclusive aí, eu vou dar uma novidade, vai fazer um espaço com churrasco lá, porque a gente tem outra marca, outra label, que é o Braseiro. Então a gente tá levando churrasco, inclusive degustações de grinks muito famosos, muito conhecidos nesse meio do churrasco que a gente trouxe agora pra Feijada dos Amigos. Show de bola. Então faz o convite pra galera que ainda não comprou. Gente, não perde mais tempo não. Compre o convite que vai estar sensacional. É dia 18. Faz o convite aí. 18 de maio, às 13h30, Vila Conte, com degustes especiais de comidinhas, de bebidas, de grinks, com o Império Gold Lager e muito som bacana pra todos os gostos. A gente espera vocês. É isso aí, só vai. Malu, e agora eu tô aqui com ele aqui. Meu, falou de cerveja, é Império agora, né? Tá tomando conta de Rio Preto, entrou na Feijada dos Amigos, tem muita coisa vindo por aí. Como é que é tudo isso? Cara, nós, graças a Deus, né, tamo pela terceira onda aí consecutiva aí, com a parceria com o Renato e com a Flávia, né? Um evento maravilhoso, um principal evento aí de Rio Preto, né? E outros que nós estamos participando aí. E o Braseiro também, que é um evento da Flávia e do Renato, que nós já também, segundo ano consecutivo, fazendo inclusive em outras áreas que nós atendemos, né? Fechamos a parceria com o Renato e com a Flávia. Então, assim, nós estamos muito, muito felizes mesmo com tudo que tá acontecendo com a gente, com a Império, o pessoal elogiando e fazendo questão de colocar nos principais eventos aí, né? Gente, agora eu tô aqui com a Renata da Invisalign, que faz aparelhos ortodônticos transparentes, invisíveis. Eu quero entender um pouco mais isso. É, essa é a proposta mesmo, é pra que as pessoas sorriam mais, sem ter vergonha. Então, agora a gente traz uma proposta de um alinhador ortodôntico pra substituir aqueles antigos brácteos, né? Metálicos. Então, nós temos um produto que o paciente vai no consultório, faz a consulta ortodôntica e o ortodontista pede esse produto, né? Que não é fabricado no Brasil. E aí vem os alinhadores e você pode usar, tirar pra se alimentar, fazer uma boa higienização dos dentes e colocar e ninguém percebe que você tá usando esse material. Vocês acabaram de chegar praticamente aqui em Rio Preto e já pegaram uma parceria de uma feijoada, né? Tipo, como é que é essa ligação? É pra levar sorriso mesmo pra todo mundo, né? Exatamente. A marca, a Invisalign, se associou à feijoada, que é um grande evento na cidade e é realmente o público que nós gostaríamos que conhecesse a nossa marca, de atingir, né? Que são pessoas jovens, alegres e que realmente querem sorrir. Então, essa associação da nossa empresa com a feijoada, que é um grande evento, é o que a gente espera trazer muito mais sorrisos. Malu, é o seguinte, eu tô tão encantado com esse espaço que não tinha como não falar com o Alan aqui do Salsa Rooftop. Cara, que lugar genial, incrível! Como que funciona tudo isso? Conta pra galera que não conhece ainda. Foi uma ideia moderna que tivemos pra colocar aqui. Tem o Rooftop, que é a varanda onde tá acontecendo o evento hoje, que foi um prazer receber o convite de ter a inauguração da feijoada dos amigos aqui na casa. E esse contato já vem desde o evento que o Renato e a Flávia fazem, que é o Braseiro. O Rafael, nosso chefe da casa, ele foi um dos assadores na última edição aqui em Rio Preto. Então, quando eles nos convidaram pra fazer o evento de abertura da feijoada, o lançamento oficial da feijoada dos amigos na cidade, foi uma alegria, né? São parceiraços que agora a gente vai levar pra vida toda. É um prazer receber o evento aqui.